Música Maybe. Como? Por isso, que vamos parar desseiente! Nos gostos! Vocês vão começar a morrer Seres aijo de uma humildade! Vágez o tempo! Porque... O que é o miro? O que é o miro? É assim, é assim... É assim, é assim. É assim, é assim, é assim, é assim... Não sei se fazer essa a música. Não sei se fazer isso. É bom? É assim. Entendu-se. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso que crê o somente agora. É isso. É assim. É isso. É isso. É isso mesmo. E aí Tudo é lá, tudo surge entre a internet, não é a vez que você tem que ver, não é de cifreira, é como sabe? E o levo é 3 divisões de cifreira, o levo é 3 divisões de cifreira, é como sabe? É como sabe que o povo pode ser mais de espiritual, o que é que ele, que ele é o que ele é do que ele, ele é o que ele é do que ele é do que ele, ele é do que ele é do que ele é do que ele é do que ele. Prova! É um por sei, é um por sei, é um por sei, ele selecta, pne ele é desenvolve, ele fazer essa mulhour… nossa! igre do que emuração agora. Outro, ele desci throughout e que ele é cura assim, foize de cifre até sempre. Comiziät todo mundo querendo, é servo, pelo possível. Foi muito importante o ponto de diagem, é da minha space biara, é a que tu ponto de diagem de mim, é talvez é dunh Block é, é ser abonado todo mundo que ele tá em ruim. Mas é que você faz sozinha, É muito difícil, é assim. você quer dizer, é assim como eu e como eu como eu, como eu. O tempo é que é isso, é assim como você consegue. É como você faz um consciente. Você não pode nunca utilizar um consciente. Você consegue fazer isso? Como você faz um problema. E na vida, você vai dizer que isso é claro. Como você quer dizer? Como você quer dizer? Você quer dizer que você quer dizer que este ano lá. a 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